Um problema? Pois é assim a primeira meia hora. Domínio nigeriano sobre uma seleção reunida às pressas e que viajou mais de 20 horas. Mas o placar não muda. E o primeiro chute a gol do Brasil é só os 33 minutos. Boa jogada de Ricardinho, ótima conclusão do estreante Gil. Eu sonhava com esse momento de chegar à seleção brasileira e estrear, se possível, com gol e com vitória. Gol que anima e dá confiança. Quatro minutos depois, Belete capricha no cruzamento e outro estreante, Luiz Fabiano, agradece. É inexplicável, né? Você tem que dizer obrigado pra ele aqui, né? Não fiz nada mais de obrigação. Obrigado, Ed. Deveríamos dizer obrigado também a Ronaldinho. É brincadeira o drible dele, que quase brinca também de fazer golaço. Parreira aproveita a vantagem do placar para fazer experiências, observações. Adriano entra bem e na primeira chance, uma bomba de perna direita. Ué, perna direita? O goleiro rebateu a bola e era a única maneira que eu tinha que fazer e graças a Deus eu tive a fortuna de fazer o gol. Um 3 a 0 surpreendente, que embala o voo rumo à França, logo depois do jogo. São oito horas de bom papo e quase nada de sono. Assim que chegou à França, a seleção veio direto para o sossego de Ville d'Avret, a dez quilômetros de Paris. A seleção vai ficar concentrada naquele hotel e os jogadores enfim puderam descansar ou passear dia livre para eles. A partir de amanhã serão seis dias de treinos até a estreia na Copa das Confederações contra a seleção de Camarões.